Eu tô sozinha. Mais do que nunca, eu não tô mais aguentando. Nesta temporada, foram muitas revelações. Eu? Sou a Ladybug. Quem determina os limites para os poderes dos Miraculous são os portadores deles. Seus limites, você mesma impõe. Eu ainda sou a Renan Rose, mas agora eu tô escondida. Novos heróis. E grandes segredos. Esconder garras. Ninguém descobriu quem o Catnore e eu somos. Marinette? Eu não tenho medo das suas ameaças e não preciso do seu poder. Uma surpresinha pra quando você voltar, querido sobrinho. Mas nada preparou o Miraculer pro que vem aí. Novos episódios de Miraculous. Segunda, dia 24. No Glúbio.